Fala torcedora, sou Eva. Aqui é o André Deco e estou aqui para convocar você para o dia 25, às 9h15 da noite, estar presente no Parque do Chimarrão, onde acontecerá o primeiro jogo da final da Liga Nacional de Futsal. Os duelos serão contra o Joinville e terá transmissão na Sport TV. Foi muito complicado chegar até aqui e contamos com o apoio de vocês para lotar o ginásio e nos empurrar em busca desse título inédito. Contamos com você. Vamos à sua época!